Obrigado pelas suas colocações. Vamos agora a Janaína Long, que está junto com a Mara Ramos, da Rádio Espaço Livre de Olímpia. Gostei de ver duas mulheres aqui representando a Rádio Espaço Livre FM de Olímpia. Pois é, uma hegemonia masculina, poucas mulheres, eu reparei nisso bem na hora que eu cheguei. Agradecer a presença, o convite da Marcia, estendo o agradecimento a toda a equipe da SECOM, que sempre está muito atenta e atendendo todos os nossos pedidos. Queria perguntar ao excelentíssimo governador, dia 2 de setembro o senhor esteve em Olímpia, capital do folclore, a cidade das águas quentes, inaugurando o maior resort do Brasil e também tornando Olímpia, assinando Olímpia como o primeiro distrito turístico do estado de São Paulo. Juntamente com isso, Olímpia também foi incluída pela Alespe e também pelo governador na região metropolitana de São José do Rio Preto. Eu queria saber, na prática, o que essas duas questões incitam, o que a população de Olímpia e da região pode esperar de melhorias e de investimentos nessas questões. Obrigado, Janaína. Obrigado, Mara, também. Parabéns pela representação feminina. Onde nós temos mais mulheres, temos mais resultados. Os homens que me perdoem, mas as mulheres com sensibilidade, ação, dedicação, conseguem ter um nível de competência superior à nossa, no âmbito privado e especialmente no âmbito público também. Então, fico muito feliz de ter duas mulheres representando Olímpia e a Rádio Espaço Livre. Muito boa a sua pergunta, porque muitas pessoas não sabem, quando veem isso, acham que isso é um mero chancela, é um carimbo. E não é. A regionalização contribui muito para a articulação do governo do estado e a agilização de destinação de recursos para os distritos turísticos e vantagens que são bastante qualificadas. Por isso é que há muita briga, inclusive, dos municípios que querem se transformar em distritos turísticos. Vou pedir também ao Vinholi, porque essa é uma área especificamente dele, desenvolvimento regional, para complementar. Mas eu queria também fazer um registro muito bem impressionado com o prefeito de Olímpia, o Fernando Cunha. E passa uma excelente impressão as duas vezes que eu estive lá com ele. Eu falei isso, inclusive. Ele é objetivo, ele é direto, ele é focado. Isso faz uma enorme diferença. Eu respeito todos os prefeitos e prefeitas também. Mas gosto muito quando vejo alguém que não perde tempo com bobagem, vai direto no objetivo. Esse é um dos bons resultados que a Olímpia vem alcançando, porque teve um prefeito também, o Geninho Giuliani, que antecedeu o Fernando, na mesma linha. Olha a diferença que faz. Em dez anos, a transformação de Olímpia, hoje, num distrito turístico dos mais importantes do país, não é de São Paulo, do Brasil. Tem uma das maiores ofertas de hotelaria do Brasil. O setor privado confia na gestão pública de Olímpia. E por isso que eu fui lá prestigiar o lançamento do maior resort do país, que não está em São Paulo, não está no Rio, não está em Santa Catarina, nem na Bahia. Está em Olímpia, não está na capital de São Paulo, que eu digo. Está em Olímpia. Só para fazer esse registro para vocês, Anaína. Só para completar, Vinali. Bom, sobre o distrito turístico, evidentemente que uma prática utilizada no mundo todo, que agora o governador João Doria, que conhece a área como ninguém, tem um especialista de turismo como secretário, que é o Vinícius Lúmer, ex-ministro, e que coloca nesse potencial que tem Olímpia para todo o Brasil e para o mundo esse dinamismo. Isso significa mais financiamento estadual, com certeza também do mundo todo e potencializando cada vez mais Olímpia, que vem se tornando uma referência em todo o país em turismo. No paralelo a isso, um processo de regionalização, o Estado de São Paulo como um todo. Há 40 anos atrás, o ex-governador André Franco Montoro fez um processo muito importante aqui no nosso Estado, estabelecendo uma democracia participativa com as regiões, estabelecendo a descentralização que colocou o Estado de São Paulo, como é hoje, com desenvolvimento em todas as regiões. Portanto, a região com isso ganha, e Olímpia ganha também, com a região metropolitana de Rio Preto. Mas planejamento, um plano de desenvolvimento urbano integrado, que planeja a região para 10, 15, 20, 30 anos para frente. Além disso, a criação de um conselho, onde prefeituras, parlamento regional, governo do Estado e sociedade arbitram sobre os rumos da região, regras comuns para toda a região. A gente fala que as pessoas moram sim nas cidades, mas vivem cada vez mais na região. Vai na faculdade, no município vizinho, no hospital e assim por diante. Portanto, é uma dinâmica muito importante para o futuro de toda a região. E a terceira, fundamental, são os investimentos. A gente sabe o potencial de investimento até mesmo de fora do país. A Baixada Santista tem investimentos da França, região de Campinas, investimento do Japão nesse sentido. E com isso, a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, os municípios aportam recursos e o governo também para projetos de cunho regional. Então, é um grande projeto que o governador João Dória consolida, que nós chamamos de nova regionalização aqui do Estado de São Paulo, que abrange a Olímpia, mas todas as cidades aqui do Estado de São Paulo também. Obrigado, Vinholi. Só para complementar, Janaína, já que nós estamos gravando para o nosso Espaço Livre FM, apoiar integralmente a iniciativa do prefeito Fernando Cunha para a implantação do aeroporto regional de Olímpia com concessão privada. Porque ele foi muito claro, eu disse, ele nem pensa na implantação de administrar aeroportos, não é função do Estado. E ele prontamente diz, não, mas ele será privado. Isso vai ajudar a implementar ainda mais o turismo para essa região, a implantação do aeroporto. Fica aqui a nossa mensagem, que ele terá nosso apoio na modelagem para colocar em bolsa e colocar a concessão para o setor privado. E terá sucesso. Nós leiloamos os 22 aeroportos de São Paulo em um dia, em dois lotes de 11, e foi um sucesso. Portanto, há mercado para consumir mais um aeroporto, especialmente sendo em Olímpia. Então, obrigado, Janaína. PN, Grandes Lagos, São José do Rio Grande do Sul.